I'm happy with you, I feel you Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o DAD, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento estou trazendo pra vocês aqui mais uma partidinha época de GTA V Online Onde eu vou trazer um limbo muito legal pra vocês É aqui no porto aqui de Los Santos Então agora vamos lá, vamos pra localização desta bagaça Localização mostrada, agora é hora de mostrar pra vocês aí como é que faz o glitch Você vai ter que pular ali, obviamente, certo? Você vai pular e consequentemente você vai entrar aqui nesta parede Eu tinha visto um vídeo, eu vi esse vídeo no canal do I Am Nicole Belli Meu camaradinho, o Gui Vaccaro Tanto é que eu dei até um like lá já no vídeo dele E consequentemente ele não ensinou Ele pulou aqui, falou que demorava, não sei o que, não sei o que lá Mas é que o Gui é meio burrinho, tô zoando O Gui ele não ensinou direitinho onde eu tenho que entrar E eu acabei olhando no vídeo dele Não é nesta parede aqui quando você pula É na parede da lateral ali, ó Na terceira ou quarta coluna dessa você encosta a cabeça E acaba com que você consegue entrar lá Então eu vou mostrar pra vocês aí, ó Vou dar um corte no vídeo E vou mostrar pra vocês aonde é que é Então ao invés de ser lá na frente Então é nessa lateral que vocês vão ter que entrar aqui Você vai medir da quarta, terceira até a quinta coluna mais ou menos E vai nadando pra dentro aí que você vai conseguir passar Como vocês viram aí, eu acabei passando aí, ó E aí é só você subir Que você vai estar no porto Lembrando que você precisa subir Porque você não tem fôlego de leão E você vai acabar morrendo, sufocado ali Ou afogado Porque o cara não tem um fôlego excepcional Pelo menos o meu personagem Eu nadei pouco com o cara do online O Franklin naquela época das maletas de 25 mil Ele tá com fôlego que fica minutos debaixo d'água Mas meu personagem aqui não Então eu vou mostrar pra vocês aí Que nessa lateral aqui, ó Que eu vou sair daqui pra poder mostrar pra vocês, certo? Vou tentar sair aí, ó Consegui sair Então não é naquela frente ali Tem simplesmente uma quina Você vai pular na direita aí, ó Você vai chegar e pular na direita Olhando pelo mapa Meu carro tá lá em cima, tá vendo? E eu tô aqui nessa lateral Então você vai medir aí A terceira até a quinta coluna Vai esfregando a cabeça na parede E você consequentemente vai conseguir entrar E ele também tem uma outra coisa bem interessante Que além desse... De você estar aí Tem um outro limbo muito legal aí, ó Como vocês viram, tá vendo? Tem um outro limbo muito legal Que é tipo um limite entre a água ali E o limbo Que é um pouco mais à frente ali Que eu vou mostrar pra vocês também Por duas vezes Lembrando que esse vídeo é um pós-comentário Então o carro tá bugado ali em cima Como vocês podem ver Ele tá ali, né? Na física aplicada Seria o local correto ali Porém como nós estamos debaixo d'água Aqui é mais ou menos o limite, ó Dessa vez eu acabei passando direto Já caí direto, tá vendo? No limbo Então, ó Consequentemente você cai da água Do mar pro limbo E depois você pode bugar pro mar de novo Ixi, é mó barato, velho Dá pra você tirar um coca aqui A física não foi aplicada Nada, nada, nada De verdade É uma parte do... Acho que é um dos glitz que eu trago Que eu trouxe de física não aplicada Mais fodas de todos Tipo assim Porque o bagulho buga demais Demais, de verdade Então, como vocês podem ver É aqui que você tem que pular Correto? Não é lá na ponta É aqui, ó Então, você vai simplesmente Voltar aí pra trás, né? Voltar pra trás é pleonasmo Logicamente que voltando é pra trás Se você estivesse indo Então, aí Consequentemente, ó Você vai, ó Passou no meio do negócio Já tá lá no esquema Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorito do vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Se você se inscreve Porque eu tô acompanhando mais e mais vídeos Também não percam Essa semana vai ter mais vídeos De Titanfall Pra vocês aí no Xbox One A aceitação da galera Tá bem interessante Os likes estão poucos Mas as visualizações Estão bem interessantes Como você pode ver Eu tô no limite Entre a água E o limbo total ali Então, é bem legal Dá pra você tirar um pouco aí Com a galera Mostrar pra rapaziada Que você manja Dos Paranauê do mapa E era basicamente Isso que eu queria mostrar pra vocês Não tenho muito mais a falar Outra coisa também Que eu queria agradecer muito A vocês aí Aos 30k Chegamos aos 30k E já estou com um pouco Mais de 30.300 Então, valeu mesmo galera Vocês são muito foda E só tenho a agradecer A todos vocês aí Agora é rumo aos 40k Se Deus quiser E quem sabe Nós chegamos lá Então era isso Deja meu Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau